Fala comigo pessoal, bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal e hoje a gente vai fazer uma receita muito maravilhosa Mas antes eu vou dar boas-vindas para o meu amigo, chefe Gilson Santos Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Prazer te ver, Hamilton Prazer é meu Pessoal, quem não conhece, chefe Gilson Santos, entra lá no Instagram dele, arroba chefe Gilson Santos Que você vai saber um pouquinho lá do que o Gilson faz, né? Eu não vou fazer propaganda não, entra lá no Instagram dele que vocês vão ver quem que é o Gilson Gilson, obrigado pela sua presença ilustre mais uma vez aqui Deus abençoe você e sua família Rapaz, o Gilson é assim, ó, sempre, é um mega amigo meu Uma vez eu liguei, Gilson, tô usando um equipamento assim, assim, assado Ele marcou na empresa, foi comigo lá não sei aonde, não era nem em São Paulo Pegou o carro, foi lá, né? Me esperou e... Gilson, você é um pessoal fora do normal É assim mesmo, pra você A gente tem que ser assim, ó Imagina, tamo junto Por isso que Deus te abençoa tanto aí É verdade, é nós, né? Porque você tem tanto sucesso na sua vida profissional A gente falou um pouquinho de limpeza aqui, né? Falando, falando sim Não lembro nem qual vídeo foi que a gente falou sobre o ambiente que tá bem mais limpo aqui E pessoal, o recado que eu dou pra vocês é o seguinte, ó Não tem mimizinho, para de... Sabe? Ah, é puxa saco do patrão, é isso e aquilo É profissional Quer fazer seu salário? Quer fazer seu salário melhorar? Seja profissional em todos os sentidos Sujou? Limpou Produziu? Limpa a bancada Tudo limpinho, organizado Ah, mas o meu parceiro não faz, eu não vou fazer Não é desculpa, isso é mimimi Profissional dessa nova fase que a gente vai viver daqui pra frente Pós-pandemia É um profissional muito mais completo E é por isso que eu mostro, tá bom? É isso aí Não é isso, Gilson? É isso aí mesmo Então, gosta do Gilson? Já dá o like no início do vídeo aí Valeu, pessoal Eu compro uma receita de uma baguetinha E ela fica extremamente crocante Fica, fica muito crocante Muita gente pediu baguetinha recheada Então agora é com Gilson Santos Farinha, 2 quilos de farinha Água 1,200, bem gelada Melhorador, 20 gramas Sal, 40 gramas Fermento, 50 gramas Agora é com você, Gilson O que vai primeiro na macera? Farinha Sequência, água, tá, pessoal? Tá Toda a água Melhorador O sal O fermento E agora vamos ligar a macera Primeira velocidade 10 E a segunda velocidade também 10 Quanto tempo, Gilson? Em cada uma? 10 minutos 10 minutos em cada uma? Isso A gente volta daqui a 20 minutos, é isso? Isso Pessoal Tá pronta a massa Vou tirar agora, tá bom? Chegou os 14 minutos Vamos lá Tirando A massa já tá lisa, tá vendo? Muito legal Pra horta Dobrar ela Finalizar aqui na mesa Ficou bem lisinho Boa Agora eu vou cortar os pedaços Deixar descansar Ué, Everton, faz favor Passa aquela balança aqui, né, Everton? Agora Tá aqui Vou passar em azeite Cortar pedaços de 150 gramas, tá? Hum A massa tá bem geladinha Estão todas com 150? Todas com 150, Everton A gente pesa Boleia, deixa descansar Aí depois a gente volta recheando elas Tá bom? Beleza, beleza Meia horinha a gente já volta Beleza? A gente tem que ficar esperto Porque senão o Gilson termina tudo aqui É um homem muito rápido É, vamos lá Gilson Então, você vai bolear? Bolear Certo Não precisa apertar muito, tá? Como ela vai ser recheada Só deixar descansar agora Tá Espaço de uma pra outra Certo Passa um pouquinho de azeite, ó Por cima pra poder Ficar assim Vamos bolear mais uma, Gilson Vamos bolear mais uma aqui, peraí Pro Eric pegar certinho 150 gramas, né? 150 gramas, tá? Boa, certinho Ah, ele quer que ele sempre boleia duas, viu Eric? É, tá Sempre duas Tá? Beleza Isso aqui é agilidade Pra ser rápido, duas mãos Pronto? Voulear devagarinho Tá vendo? A massa, ela Como se ela tivesse grudada na mão o tempo todo, ó Só que como eu faço muito rápido Fazendo câmera lente aqui pro pessoal ver, tá vendo? Ó Ela tá boleada Boa E agora, Gilson, como que é? A gente vai deixar ela descansando Descansar aqui por 20 minutos, é 20 minutos Aí a gente volta pra recheando É isso aí É já Gilson, não é a hora de você Passou os 20 minutos Agora vamos rechear Já, tá jóia Isso, tá bom? Vamos mostrar, então você recheando uma de cada uma, pode ser? Pode, pode sim Bacana Recheio, peito de peru, mussarela e cheddar Isso Peito de peru não, desculpa Presunto Presunto, é Presunto, mussarela e cheddar E a outra, salame, mussarela e catupiry E catupiry, é isso? Isso aí Legal, ele vai pegar bem você recheando aí Ela vai ficar meio, uma meia lua, tá? Meia lua É retangular, tá? Aí eu vou colocar um pouquinho de cheddar Embaixo Aí eu coloco presunto Uma poção generosa, né? Uhum Que é pra ficar bem recheado Bacana Aí eu vou colocar a mussarela Mussarela em lascas Certo Colocar mais um pedacinho E aqui fechado, tá vendo? Opa Eric tá pegando bem aí Pegou, Eric Tá bem recheado É até difícil pra fechar, tá vendo? Entendi Mas tem que ficar bem recheado É isso que faz toda a diferença, tá? Entendi Tá vendo? Fechar bem Fechar bem Agora eu vou fechar Legal Agora aqui, ó Olha que legal Fechou Pegou uma baguete Agora de cheddar Como fecha bem, né? Catupiry, né? Catupiry, tá? Catupiry Um pouquinho só de catupiry Salame Salame A mesma quantidade, tá? Uhum Aproximadamente 50 gramas de salame, tá bom? Tá Agora vem também com a mussarela em lasca Uhum Tá? Quatro barrinhas só Uhum Fechou Vendo, ó Não por baixo ou tá por cima, tá bom? Tá bom Muito rápido, tá bom? Fechou Agora é o contrário Fechar bem Tá? Dá aproximadamente 20 centímetros depois de pronto, tá? Tá Linda, Gilson Bora, vamos pra próxima etapa, então Agora, Gilson, ela vai crescer? Vai crescer, descansar? Quanto tempo? Aproximadamente meia hora Meia hora, então a gente volta já Bom? Já Gilson, agora cresceu, meu amigo Cresceu, agora eu vou cortar, tá bom? Bacana, como que é o corte dela? Cortou Dois, dois, três, quatro Quatro cortinhos, tá bom? Legal Riscou? Mas fica muito crocante Meu amigo, que baguete linda E muçarela Nossa, Gilson, tá espetacular Bora, bora abrir? Bora Bora Pra experimentar? Pessoal, vocês não tem noção de quanto tá crocante essa baguete aqui Tá, isso crocante sim Olha, tá muito crocante, tá muito crocante, ó Não dá pra escutar o barulhinho, né, Eric? Aí, ó Tá muito crocante, vocês não tem ideia, tá muito legal Bora experimentar Bora experimentar, meu amigo Gilson Bora Vamos provar Um pedaço pra você Obrigado Vou pegar um do meio também aqui, ó Mais recheado Essa aí Vamos provar Ela tá bem recheada do jeito que eu gosto Bem recheada Nossa, tá uma delícia Essa massa tá um espetáculo Pessoal, tá deliciosa essa baguete, né? E aí? Cuidado, vocês não tem a boca, viu? Meu, essa é crocância Muito crocante, né? Essa cobertura de queijo tão craquelada, muito gostoso E aí? Gostou? Bem recheada Ó Muito quente Muito espetacular Presunto Cheddar Cheddar E mussarela Pense num produto bom Pra se vender aí na sua padaria Sensacional Fácil de fazer, né? Toda padaria tem Tá bom? Quer mandar algum recado? Curta a página Életro Santana Com Gilson Santos Lá no Instagram Pessoal Vamos provar a segunda época E deixa o que aí no vídeo Se gostou Deixa um like no vídeo pra nós Um abraço grande, gente Pessoal, muito obrigado Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Tchau Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau